Fala pessoal, pegamos em uma das casas aqui, na segunda casa aliás, é segunda e terceira, que é uma em cima da outra, aqui em Minora. A casa é essa aqui da esquina, a zona verdona aqui, segundo e terceiro andar, nós vamos limpar, já limpamos a primeira, levar as coisas aqui lá para dentro, daqui a pouco eu mostro lá para vocês e nós trabalhando. Galera, estamos acabando aqui, o segundo apartamento, aí é só subir para o terceiro andar, aí é moleza. É moleza, o bom está por vir. Não fala isso não, mas é a última, graças a Deus. Eu não acredito nisso, o que aconteceu comigo. O terceiro andar, já limpei essas escadas, limpei a escada que desce aqui, e eu fico aqui agora só na preguiça esperando Minora, olha lá, olha as minhas pernas, tô com a pantorrelha doída. Ai, ai. O que que o homem não faz para uma mulher, né, velho? Eu nunca tinha limpa de casa aqui nos Estados Unidos não, eu já li. Abra o olho! Limpei quantas vezes, irmão? Umas... Dez? Não, né? Chegou dez, né? Umas sete vezes, eu acho, seis. Ah, mas teve uma vez que você, acho que foi duas semanas em seguida comigo, já limpou. Umas dez vezes. E eu subi e vivi? Hum, meu Deus. Você estava querendo comprar uma casa para trabalhar comigo? Você disse, ele corre. Estava empolgado, né? Ontem só fui limpiando a batatinha da perna e já doeu. Mas é isso aí, pessoal, estou parado ainda, essa semana, só essa semana, que eu não vou ficar em casa e a mulher sair para trabalhar sozinha, né? Se for, amanhã ela tem ajudante. Na sexta também ela tem ajudante. Né, amor? Na quinta você está off, né? Então, eu não vou ficar em casa enfiando o peito do cordão. Quando a mulher vem limpar, igual ontem, uma casa grande e hoje três casas, eu vou ficar em casa. Eu não dou conta disso, não, viu? Em casa eu não sou de ajudar muito, não. Faça uma comidinha aqui, lá uma lixa por lá. Olha, Val é meio bagunceirinha. Ah! Você vai morrer! Ah! Eu, né? Você não é bagunceirinha, não? Não! Eu bagunceirinha em casa é o círculo escrito, eu não li. Não dá com você, não. Val arruma uma... Também não exagera, né, amor? Não, dá com o que você não. Não, filho, pelo amor de Deus. Larga um copo aqui, um negócio lixo. Ah, eu? Eu, né, amor? Ih, não sou eu. Ah, você. É, eu largo um copo aqui, um negócio lixo. Também não precisa ficar bagunçando. Não, você é muito a peor, porque vai ser demais. Vai ter jeito, não. Ela acha que eu sou, eu acho que eu não sou. Então, vai, sabe? Mas eu procuro ajudar às vezes, eu só posso. Não muito, não. Você é boa pra você. Quando eu tô em casa, eu quero ficar na preguiça. Mas, assim, um pouco que eu ajudo, né, amor? Se alguém fala assim, vou lançar a casa, eu não devia entrar, você arruma tudo. Que que é, que que é, amor? E você não tava em casa? Não, eu tinha chego ainda. Que ela aí tinha serviço pra você. Eu não tinha chego, tava trabalhando. Cheguei tarde, bem mais tarde. Cheguei, quase sete horas da noite. Aí eu cheguei lá, tô tomadinho. Que que é, caralhinha? Usou uma paninha de condom hoje? Único vez. Tá começando merda no vídeo aí. Não tem nada a ver, eu não lembro disso. Tem nada a ver o quê? Pra mim, você tava em casa quando ela chegou lá. Não, eu tava trabalhando, eu tava lá em... Ah, que o senhor não tava sentado? Eu acho que isso é mentira, é erro, se eu engano o seu. Porque eu não abro a porta pra mulher estiver sozinha e eu estiver sozinha. Ela não chegou, não. Ela não chegou. Ah, o que você tá falando? Porque eu ia chegar tarde, aí você chegou na casa toda. Você deve ter pedido pra mim. Não, eu pedi não. Mô, dá um tapa aí, ó. Não. Mas nessa casa geralmente não fica bagunçada. Não. Entendeu? Você vê uma coisinha fora do lugar, você já arruma. Não é casa ficar bagunçada. Fala, você passou o vento nesse tapete aqui? Passei. 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 Eu tirei a água, até derrame um pouquinho depois nela. Cadê o rosto? Aqui. Vai fazer minha paz também? Não. Você vai passar aqui esse pão molhado na casa. Aqui tudo. Mesmo nós aqui. Depois vem aqui. Não pedi nada. Põe ali. É só passar. Aqui é a cozinha. Pera, hoje não. Pois. Ele tá bem molhado. Tô vendo? Ele tá bem molhado mesmo. É a primeira vez que eu vim papear só com a mão. Vocês não sabem que eu tô molhado agora. Só não. Uma hora depois. Aqui é o que eu vou desenhar aqui. Hum? Você sabe que eu tô molhado no braço. Não sabe? Aí. Você não põe nem no buraco. Meu Deus. Você não sabe que eu tô molhado no braço? Não. Que dói muito? Não. Acho que não te falei que dói muito não. Eu falo que dói. Hum. É igualzinho o que eu tenho também. Pronto. Existe isso repetitivo. Tá explicado que eu vou voltar com o braço. Vamos lá. Vem aqui ó. Tem uma marca de coisa. Vem aqui ó. Tem uma marca de coisa. A fibra é uma marca de negócio. Vem aqui ó. Aqui a flor. Você faça uma forma mais esfregada ai. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem uma casa que está bem ajeitada por dentro, tirando o closet que está bagunça. Aqui tem uma casa que está bagunça. Está limpinha. Aqui está bagunça. Aqui vem cá, amor. Aqui é a florzinha, a entrada do fundo. O cachorro fica. É muito limpinha. É mesmo. Perto é que a gente saiu agora. Depois a gente vai subir na outra ali. Aí você vai ver a outra. Também é bagunçada? Também é limpinha. Essa porta aqui é na encrenca. Vou ter para o outro lado. Está vendo? Limpinha, limpinha. Você vai vir aqui e vai fazer o back. Por aqui mesmo. Ok. Eu vou abrir, aí você vai fazer ali. Está no escritório. É, eu vou passar por lá. Ok. Ajeitadinho aqui. Uns mozaleros aqui, mas está bem novinha. Pelo jeito que vai reformar. Botar aqui no tripé. Aqui, amor. Ajeitadinho na blusa. Aham. Eu abri e levei. Aí, ele tem medo de ver aqui o cachorro. Aham. Aí eu passo lá e venho. Continua aquela porta que está fechada lá. Que ele faz com o quartinho. Aí, faz aqui tudinho. Na pele, deixe tudo para o outro. Tá? Aí eu estou na pele. Qual os lugares que tem mais fora aqui? O que? Não ganhou. É só uma coisinha. Que é pelo, pelo, pelo. Isso aqui, amor. Você passa assim, ele vai passar um negócio branco. Aí, ele vai sair. Esse negócio branco, aí você leva a vassourinha. Que bom. Aqui tem um pouquinho. Um... O que é aquilo que eu sou? Não vai sair aí. Aqui tá tudo bem, mas é muito bom. Um, não vai sair aí. É lugar aqui é frio. Eu não se ele quer que eu possa dizer não. Um... Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá ligado? Ah, peraí, eu vou... É, só passar um pano naquela escada que eu falei pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL